Agora fechando o Carro Mendes deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iniriu, que tem pra você as melhores ofertas. E olha que ofertas, esta semana, Fábio, você preparou aqui mega ofertas pra limpar do pátio. Bom dia! Bom dia, Fábio. São mega ofertas e nada melhor do que você comprar na maior rede de concessionárias do sul do Brasil. É a segunda maior do Brasil. A Carro Fácil, a gigante do Iniriu, está esperando por você nesse momento. Uma empresa que vende mais de 3 mil carros, nós temos as melhores taxas, a melhor avaliação do mercado. Então corre pra Carro Fácil, que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida. Agora, olha só a primeira super oferta da Carro Fácil para amanhã. Eu tenho aqui na Carro Fácil esta Nissan Frontier. É uma 4x4, ano dela 2008. Esta é a cabine dupla, vai com rodas de liga leve. Só de roda, tem mais de 5 mil reais. Preço dela, R$ 59,900. Para amanhã, pra você tirar aqui da Carro Fácil, só R$ 56.903. R$ 3.000 de desconto, isto mesmo. R$ 3.000 de desconto. Não dá pra perder esta mega oferta. Agora, olha só esta outra super oferta da Carro Fácil. É para amanhã. Você vem para Carro Fácil e leva para a sua garagem. Esta Hyundai Santa Fé é uma 4x4, câmbio automático. O ano dela 2012, de R$ 58.900 por R$ 49.900. É R$ 9.000 de desconto. É um mega desconto, Fábio. É um mega desconto, Fábio. E eu faço um desafio pra você que está nos assistindo agora. Faça cálculo em qualquer loja de Joinville e região e calcule a taxa de juros com a taxa da Carro Fácil. Eu cubro e faço a melhor taxa pra você, cliente. Mais uma super oferta da Carro Fácil. Agora tem esta Toyota Hilux. É maravilhosa. Câmbio automático. É uma 4x4, 3.0. R$ 2.010 é o ano. De R$ 89.900, preste atenção. Por R$ 79.900. R$ 79.900 é R$ 10.000 de desconto. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta. Que assorrento. Esta é uma x-câmbio automático 2012. De R$ 62.900 por R$ 52.900. É R$ 10.000. R$ 8.000 de desconto. Não tem igual. Não tem igual. Não tem veículo igual. Não tem preço igual. Não tem desconto igual. É só na Carro Fácil. Agora pra fechar as ofertas da Carro Fácil. Nós preparamos pra você. Para amanhã. Esta Ford Ranger XL Gas Sport. Esta é uma 2012. Bem calçada de pneus. De R$ 42.900 por R$ 38.900. É R$ 4.000 de desconto. É pra tirar do pátio, Fábio. É pra tirar do pátio sim, Fábio. Esse final de semana nós colocamos só SUV e caminhonete. E assim ó. Presta atenção no Whats que está na sua tela, tá? São R$ 1.000 que eu vou te dar em dinheiro. Em qualquer modelo desse que você escolher. Manda o Whats agora. Vai ser depositado na sua conta. Fechou o negócio? Tem milão na conta. E se quiser parcela pra 90 dias, tem também. E se quiser a melhor taxa, corre pra Carro Fácil. O seu veículo aqui é moeda de troca. Nós vamos pagar muito bem. É a melhor avaliação de Joinville. Corre pra Carro Fácil, gigante do Iririú. Vem pra Carro Fácil. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Além do mega desconto que você já conferiu agora, você terá ainda mais R$ 1.000 em qualquer veículo que nós mostramos aqui. Não dá pra perder. Programa Carro Bem 10. Volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Agora nós estamos em novo horário. 9h30 às 10h da manhã, todos os domingos, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas pra você!